E aí, tudo belezinha? Poucos assuntos no mundo da tecnologia são tão polêmicos quanto a inteligência artificial. Enquanto alguns ficam maravilhados com a possibilidade de uma máquina imitar o pensamento humano, outros acreditam que estamos seguindo por um caminho bastante errado e que poderá resultar na total extinção da nossa raça. Afinal, acredito que a maioria de vocês já assistiu a filmes como Matrix e O Exterminador do Futuro. Pois é, pensando nisso, elaboramos um vídeo com os três androides mais realistas do mundo. Dá uma olhada aí. Número 3, Bina48 A Bina é um androide desenvolvido por o movimento Terra Sim, uma iniciativa de cunho científico e filosófico, que prega a transferência de consciência humana para o corpo robótico, o que geraria um cenário bastante excêntrico de imortalidade. E esse robô foi criado justamente para provar que esse conceito pode dar certo, visto que ela foi alimentada com memórias, crenças e traços de personalidade da esposa do fundador da empresa. Você pode conferir a verdadeira Bina conversando com sua cópia robótica. Confesse, é uma cena no mínimo perturbadora, visto que a androide consegue conversar com os humanos com uma naturalidade incrível. Será que no futuro todos nós teríamos nossos próprios clones, dotados de inteligência artificial? Vai saber, né? Número 2, Philip Philip trata-se de um androide desenvolvido pela Hanson Robotics, e cuja aparência e personalidade foram inspirados no escritor Philip Dick, famoso por algumas obras como Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu origem até mesmo a filmes. Philip seria só mais um robô social como outros, se não fosse por um grande detalhe. Em uma entrevista com um jornalista, ele afirma que nos manterá bastante confortáveis em zoológicos de seres humanos. O vídeo assusta, isso é natural, afinal o androide revela seus planos maquiavélicos para os seres humanos. Ou será que os robôs também conhecem o bom e velho humor negro? Vai saber, hein? Número 1, Tara É claro que a Tara estaria no topo desta lista, não é mesmo? Ninguém sabe quem e muito menos para que fizeram este robô macabro. O vídeo de Tara cantando uma música demoníaca simplesmente surgiu na web em 2009, e até agora a internet não soube explicar a origem do clipe. Como era de se imaginar, essa história de terror como tantas outras que viralizam na internet, começaram a surgir com o intuito de desvendar a origem de Tara. O mais famoso deles afirma que o criador do robô é um inventor chamado John. O criador desse robô assassinou a mulher e vestiu a androide com as suas roupas. Será? E ela ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E ela ocupa o primeiro lugar da nossa lista.